Galerinha, vamos falar a respeito do calor latente. E o que seria o calor latente? Quantidade de calor necessária para 1 grama de uma substância mudar de estado físico. O calor latente vai ser representado pela letra L. A letra L vai representar o calor latente. Agora note só, o calor latente vai ser igual à quantidade de calor que é necessária para fazer a substância mudar de estado, dividido pela massa dessa substância. Então eu tenho aqui, o L nessa equação vai representar o calor latente, o M vai ser a massa da substância, que nós estivermos analisando, e a quantidade de calor que é necessária para que a substância mude de estado. Agora veja só, eu posso escrever essa expressão de outra forma. Eu posso escrever em função do calor necessário para a mudança de estado físico. E vai ficar assim, olha. Q igual a NL. Essa equação, para que você possa lembrar, mudou de estado físico e moleza. É isso mesmo. Mudou de estado físico e moleza, galerinha. Então nesse caso, vamos analisar agora uma tabela bastante interessante. E essa tabela aqui, olha. Nessa tabela nós vamos ter duas substâncias, e vamos ter os respectivos calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Veja, a primeira substância é a água. Note só. Qual seria a quantidade de calor que eu preciso para fazer um grama de gelo derreter? 80 calorias para cada grama de gelo. Então para fazer um grama de gelo derreter, eu preciso de 80 calorias. Essa é a quantidade de calor que eu preciso. Agora, note só. Essa quantidade de calor que eu preciso para derreter um grama de gelo, é chamado de calor latente de fusão. Calor latente de fusão. Já depois que eu tiver convertido essa grama de gelo em líquido, para eu poder vaporizar essa grama de água, eu vou precisar de 540 calorias para vaporizar essa grama de água. Agora vamos comparar isso com o ouro. Note. O ouro, para que nós possamos fundir o ouro, nós vamos precisar apenas de 16 calorias para cada grama de ouro. Olha só que interessante, né? Para fundir água, um grama de água, a gente vai precisar de mais calor do que seria necessário para fundir um grama de ouro. Que interessante isso. Mas note que o calor específico da água e o calor específico do ouro são diferentes, tá? Então esse processo de fusão vai acontecer em temperaturas diferentes. Por exemplo, a água. A água vai se fundir a 0 graus Celsius. Já o ouro, a sua temperatura vai ser de 1063 graus Celsius, para que ele possa se fundir, tá? Para vaporizar a água, isso vai acontecer a 100 graus Celsius. E eu vou precisar apenas de 540 calorias para cada grama de água que eu quero vaporizar. No caso do ouro, olha aqui, ó. Eu vou precisar de 377 calorias para vaporizar 1 grama de ouro a 2.660 graus Celsius. O que que essa tabela me informa? Essa tabela me informa que as substâncias vão possuir calores latentes de fusão, tá? E calores latentes de vaporização. E todos esses valores vão vir tabelado. E quando nós precisarmos, ou a questão, ela vai fornecer esses respectivos valores, tá? Ou vão fornecer dados para que eu possa encontrá-los, ok? Mas vamos entender melhor através dessa figura aqui, olha. Olha só. Aqui, eu tenho 1 grama de gelo. Se eu quero derreter esse gelo, se eu quero fundir esse grama de gelo, eu vou precisar de quantas calorias? Exatamente. 80 calorias para que eu possa derreter 1 grama de gelo. Essas 80 calorias que eu preciso para derreter 1 grama de gelo, é o que nós chamamos de calor latente. É a quantidade de calor que é necessária para fazer 1 grama de uma substância mudar de estado. Agora, note o detalhe. Se eu fornecer 80 calorias a 1 grama de gelo, no caso, nós vamos ter 1 grama de água no estado líquido. Agora, se eu quiser vaporizar esse 1 grama de água, eu vou precisar fornecer 540 calorias. Aí, esse 1 grama de água, ele vai passar para o estado de vapor. Mas, se eu quiser fazer um processo inverso, né? Se eu tenho aqui vapor, e eu quero levar esse vapor para o estado líquido, o que é que eu preciso fazer? Esse vapor, ele vai ter que perder 540 calorias. Esse sinal negativo aqui quer dizer que é o calor perdido. Mas, se eu tiver a água, e quiser solidificar essa água, qual a quantidade de calor que esse 1 grama de água vai precisar perder? 80 calorias. 1 grama de água perdendo 80 calorias, nós vamos ter aí 1 grama de água no estado sólido, ou no estado de gelo. Então, galerinha, o que acontece é isso, tá? O calor latente é essa quantidade de calor que é necessária para fazer 1 grama de uma substância mudar de estado. Se eu quero que aconteça a fusão, eu forneço. Se eu quero que aconteça a solidificação, eu retiro, e assim sucessivamente. Mas, agora, veja só que interessante aqui, olha. Calcule a quantidade de calor necessária para vaporizar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Então, olha só o que nós temos aqui, olha. Vamos lá. Perceba só o que nós temos aqui. Você vai ter 1 grama de gelo, tá? Esse grama de gelo, ele está à temperatura de menos 10 graus Celsius. Nós vamos precisar, primeiramente, elevar essa temperatura até 0 graus Celsius. Por quê? Porque é a 0 graus Celsius que acontece o processo de fusão. Na sequência, veja, nós vamos pegar, começar a derreter esse gelo. Aí nós vamos ter água. Água a 0 graus Celsius. Depois, nós vamos elevar a temperatura dessa quantidade de água até 100 graus Celsius. Por quê? Porque é a 100 graus Celsius que ocorre a mudança de fase, a vaporização. Então, depois, eu vou fornecer calor para que essa porção de água fique no estado de vapor a 100 graus Celsius. Então, note só. Quando eu tenho um gelo e quero variar a sua temperatura, eu vou usar a equação quimacete. Quando eu tenho um gelo e quero fundir, eu vou utilizar a equação do calor latente. Que moleza! Se eu tenho água a 0 graus Celsius e quero variar a sua temperatura, equação do calor sensível, quimacete. Se eu tenho água a 100 graus Celsius e quero vaporizar essa água, então, mudança de estado e moleza. Então, preste atenção. Se eu quero só variar a temperatura, equação do calor sensível, quimacete. Se eu quero mudar o estado da substância, equação do calor latente e moleza. E assim sucessivamente. Agora, note. Eu vou fornecer uma quantidade de calor para que ocorra essa mudança de temperatura, que eu vou chamar de Q1. Eu vou utilizar também uma quantidade de calor para mudar o estado, que eu vou chamar de Q2. E uma quantidade de calor aqui, que eu vou chamar de Q3. E aqui, eu vou chamar de Q4. Então, a quantidade de calor que vai ser necessária para vaporizar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius será a soma dessas quantidades de calor. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos calcular Q1. Então, vamos calcular a quantidade de calor Q1 de menos 10 graus Celsius a 0 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor, para variar a temperatura, nós vamos chamar de quimacete. Equação do calor sensível. Então, Q1 vai ser igual. Qual é a massa que eu quero converter? 20 gramas. Qual é o calor? O calor específico do gelo é de 0,5 calorias do grama graus Celsius. A temperatura vai variar. De quanto a quanto? Ela vai sair de menos 10 para 0. Então, temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vai ficar assim. A temperatura final menos a temperatura inicial. Então, nós vamos ver isso aqui. Então, a quantidade de calor Q1 vai ser igual a 20 vezes 0,5 vezes menos por menos mais vezes 10. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 10 vezes 0,5 vai dar 5. E 5 vezes 20 dá 100. Então, olha só, 100 calorias é o que a gente vai precisar para elevar a temperatura do gelo de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Lembrando que nós estamos fazendo isso porque é nessa temperatura que ocorre a fusão. Agora, vamos calcular a quantidade de calor para fundir o gelo. Nesse caso, essa quantidade de calor que eu chamei de Q2 é a quantidade para fundir o gelo. Se é fusão, é mudança de estado. Se é mudança de estado, essa quantidade de calor Q2 é a equação do calor latente. Que moleza! Então, vamos lá. Essa quantidade de calor Q2 vai ser igual? Qual é a massa? A massa que nós estamos trabalhando, a massa no gelo é de 20 gramas, vezes o calor latente de fusão, de 80. Então, nós vamos ter aqui Q2, que vai ser igual a 2 vezes 8,16, repete 2 zeros. Então, para fundir essa quantidade de gelo, nós vamos precisar de 1,660 calorias. Pronto! Nós já estamos aqui, fundimos o gelo, agora nós temos água. Água a 0 graus Celsius. Só que a água não vai sofrer mudança de estado a 0 graus Celsius. Eu preciso pegar essa porção de água e levar a 100 graus Celsius. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, olha. Quantidade de calor para elevar de 0 graus Celsius para 100 graus Celsius. Bom, se é para elevar a temperatura, nós vamos utilizar a equação do calor sensível. Então, Q3 vai ser igual a quimacete, galera. Então, Q3 vai ser igual a massa, já sei, que é de 20 gramas. Calor específico da água. Temos água aqui, é 1. Variação de temperatura. Se vai ser de 0 até 100, a variação será de 100. Nesse caso, eu tenho 20 vezes 100, que vai ser igual a 2.000 calorias. Então, a quantidade de calor necessária para elevar essa porção de água até 100 graus Celsius, de 0 a 100 graus Celsius, será igual a 2.000 calorias. Bom, já tenho água a 100 graus Celsius. É nessa temperatura que começa a mudança de estado. Então, é nessa temperatura que começa a vaporização. Então, vou calcular a quantidade de calor, Q4. Q4 seria a quantidade de calor para a vaporização. Então, se eu quero vaporizar sem a mudança de estado, então, essa quantidade de calor, Q4, é que beleza. Então, a quantidade de calor para vaporizar vai ser igual a massa, que é 20, vezes calor latente de vaporização da água. O calor latente de vaporização da água, segundo a tabela, é 540. Então, a quantidade de calor aqui vai ser igual. Veja, 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 5 vai dar 10, repito, 2 zeros. 1, 2, 10.800 calorias. Aí, agora, vem o grande final. Qual a quantidade de calor total para vaporizar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius? Pronto. A quantidade de calor total vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. E isso vai ser igual a quanto? Olha só. Eu vou ter 100 calorias. Mais Q2. Quem é Q2? 1.600 calorias. Mais Q3. Quem é Q3? 2.000 calorias. Mais Q4, que é 10.800 calorias. E isso vai me dar um total de quantas calorias? Vamos aqui analisar. Vai dar 14.500 calorias. Isso aqui vai ser igual a 14,5 quilo calorias. Então, essa quantidade de calor, que nós vamos precisar, 14,5 quilo calorias para vaporizar 20 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Beleza? Agora, como será que ficaria o gráfico dessa questão? Vamos construir o gráfico? Vamos ver como é que vai ficar o gráfico. Olha só como ele ficaria. Então, olha só. O gráfico vai ficar assim. É a temperatura em função da quantidade de calor que foi necessária para vaporizar aqueles 20 gramas de gelo. O gelo estava a menos 10 graus Celsius. E nós fizemos o quê? Nós elevamos a temperatura. Nós utilizamos aqui 100 calorias para fazer a temperatura desse gelo sair de menos 10 até 0 graus Celsius. Nesse caso, nós elevamos a temperatura. Nós variamos a temperatura. Como houve variação só de temperatura, nós utilizamos aqui a equação quimacete para calcular o calor que é 1. Então, depois, olha o que aconteceu. O gelo chegou a 0 graus Celsius e a 0 graus Celsius aconteceu a fusão. Como aconteceu aqui a fusão, nós utilizamos a equação do calor latente e moleza. Note que quando acontece a fusão, a temperatura permanece constante. Toda vez que ocorrer a mudança de estado, a temperatura não muda. Lembre-se que vai acontecer ou variação de temperatura ou mudança de estado. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui, a quantidade de calor que é 2 foi utilizada para fundir. Depois que nós fundimos o gelo, nós temos água. Água a 0 graus Celsius. E o que fizemos? Nós elevamos a temperatura. Elevamos a temperatura da água até chegar a 100 graus Celsius. Olha só. Até chegar a 100 graus Celsius. Aí a pergunta é, por que 100 graus Celsius? Porque é a 100 graus Celsius que acontece a mudança de estado. Nesse caso aqui, como houve a mudança de temperatura, nós utilizamos a equação quimacete. Quando a água chegou a 100 graus Celsius, ela começou a mudar de estado. Então nós utilizamos a quantidade de calor para fazer a água mudar de estado. Nesse caso, se já estava mudando de estado, essa equação que nós utilizamos foi a equação... Está no calor latente. Que moleza! Então, nesse caso ali, a água começou a mudar de estado. E quando começou a mudar de estado, a sua temperatura ficou constante. E aí ocorreu o processo de evaporação. O gelo saiu de menos de 10 graus Celsius e foi para o estado de vapor a 100 graus Celsius. Quando forreu aqui a mudança de estado, o gelo passou, então, para o estado de vapor a 100 graus Celsius. E essa aqui é a chamada curva de aquecimento. Vamos começar a resolver aqui esse exercício. Esse exercício aqui é um exercício bastante interessante que diz assim, ó. Uma substância sólida é aquecida continuamente. Então, note que a substância está inicialmente no estado sólido. Então, essa informação é importante a gente guardar. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura no eixo das ordenadas, no eixo Y, e o tempo no eixo X. Então, eu tenho aqui a temperatura no eixo Y e tenho aqui o tempo no eixo X. Então, a questão quer saber o ponto de fusão, ou seja, a questão quer saber a temperatura de fusão da substância. O ponto de ebulição, ou seja, ela quer saber também a temperatura de ebulição da substância. E quer saber o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido. Então, ele quer saber também o tempo, vamos colocar aqui com T minúsculo, em que a substância permanece no estado líquido. Então, o tempo no estado líquido. Se nós formos analisar agora o gráfico, vamos perceber aqui, ó. Inicialmente, nós já sabemos que a substância está no estado sólido. Isso aqui é importante, tá? Só que quando o gráfico fica na horizontal, eu percebo que começa a surgir aí a fusão. Ou seja, na horizontal aqui, eu vou ter o estado sólido e vou ter também o estado líquido. Depois que ocorre a fusão, a temperatura volta a subir. Isso quer dizer que a substância está só em um estado, que é o estado líquido. Na sequência, eu percebo aqui que o gráfico fica na horizontal de novo. Na horizontal quer dizer que está ocorrendo mudança de estado. Se estava antes líquido, agora eu vou ter líquido, tá? Mais vapor. A partir de agora, eu já consegui analisar os patamares do gráfico, o que cada um representa, tá? E podemos fazer aqui algumas considerações. Veja, a temperatura nesse ponto aqui é 50. Mais acima um pouco acontece a fusão, tá? Se eu tenho nesse ponto 50, acima tenho 100, a metade é 75. Então, essa temperatura aqui corresponde a um valor abaixo de 75. Observando as alternativas, eu percebo que a temperatura, tá? Só pode ser, a temperatura de fusão só pode ser de 65 graus Celsius. Note também que agora eu quero saber a temperatura de ebulição. A ebulição acontece aqui em cima, justamente aqui, é que a ebulição acontece. Note que nesse caso, a temperatura de ebulição é de 150 graus Celsius. Eu agora preciso saber o tempo que a substância permanece no estado líquido. Olha só, o estado líquido é justamente esse patamar aqui, ó, tá? Que se inicia em 65 e vai até o ponto mais alto. Perceba que no início aqui do estado líquido eu tenho 20, tá? 20 o quê? Minutos. Então, a substância permanece no estado líquido até a posição 25, tá? Porque se de 20 até 30 eu tenho 10, a metade é 5. Então, 25. Então, ela vai permanecer no estado líquido 25 minutos, tá? Esse é o tempo que ela permanece no estado líquido. Então, a minha resposta, ela tem que ter 65, 150 e 25, que vai ser a alternativa B. Essa daí, ok?